Você já ouviu falar sobre LIDE? Linha Internacional da Data? Não? Então vem comigo que nós vamos falar desse assunto hoje nessa videoaula. Eu sou Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola, mas antes de começar eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho se você ainda não é nosso inscrito, assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações do canal. Vamos lá? Então, meus queridos, vamos descobrir o que é LIDE, Linha Internacional da Data. Pessoal, trata-se de uma linha imaginária que está no extremo oeste do planeta e no extremo leste do planeta. Eu vou colocar um mapa aqui na tela para você ver bem onde ela está posicionada. Perceba que essa linha imaginária, né, ela corta então o planeta Terra e ela divide o continente americano, da Ásia e também da Oceania. Perceba também que ela passa bem no Oceano Pacífico, tá vendo aí? Então, essa é a linha internacional da data. É também conhecida como antimeridiano. Isso porque é a linha oposta ao meridiano de Greenwich. Lembra quando a gente fala de longitude, né, que nós estabelecemos que o meridiano de Greenwich, aquele que passa na Europa, é o marco zero das longitudes? E que as longitudes variam de zero a 180 graus para o leste e para o oeste? Então, a linha internacional da data seria essa linha oposta ao meridiano de Greenwich, que está atrás do meridiano. E qual a função dessa linha? Acho que essa parte você já descobriu. Ela é a responsável por determinar o início e o fim de um dia no nosso planeta. Pode até parecer um pouco confuso, mas não é. Entender a existência, a funcionalidade da linha internacional da data é bastante simples. Olha só. Quando nós fazemos um trajeto de oeste para leste e atravessamos a linha internacional da data, nós voltamos um dia no nosso calendário. Agora, quando nós partimos do leste, na direção oeste, passamos pela linha internacional da data, então nós adicionamos um dia ao nosso calendário. A função da linha internacional da data é marcar, como eu já disse, o início e o fim do dia no nosso planeta. E é claro que ela tem a ver com o nascer e o pôr do sol, né? Isso vinculado ao movimento de rotação da Terra. Bom, pessoal, e a linha internacional da data, ela foi criada, né? Porque é uma linha imaginária, no ano de 1884, quando 25 países se reuniram para estabelecer aí uma conferência internacional, a fim de estabelecer uma ordem nos padrões dos horários do mundo. Nessa convenção, né, além de criar a linha internacional da data, estabelecendo ali onde o dia vai começar e terminar no mundo, estabeleceu-se também que o meridiano de Greenwich seria um marco dos fusos horários mundiais, né? O chamado marco zero, a hora zero. A partir do meridiano de Greenwich, as horas são adiantadas ou atrasadas, dependendo do hemisfério para onde nos deslocamos. Agora, como você observou no nosso mapa, eu vou até pedir a produção para colocar o mapa aqui novamente, perceba que a linha internacional da data não é uma linha reta, certo? Ela vai fazendo ali alguns desvios e isso é necessário para evitar que um país seja cortado por ela, por exemplo, e tenha então dois dias ao mesmo tempo na mesma localidade. Então, ela vai fazendo esses contornos não retos, passando ali, separando ilhas, especialmente na Oceania, para evitar constrangimentos, para evitar transtornos, né, envolvendo então horários em um único país. Aí, pessoal, para ilustrar o que eu estou dizendo, vou mostrar a figura aqui para vocês, que envolve duas ilhas muito próximas, né, ilhas obviamente localizadas no Oceano Pacífico. Elas distam apenas 900 quilômetros, ou seja, uma tem distância de 900 quilômetros da outra. Só que entre elas, a linha internacional da data está passando. Então, essas ilhas muito próximas, elas têm dias diferentes. Imagine, enquanto em uma é dia 31 de dezembro, na outra já é dia 1º de janeiro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e antes de me despedir, você já sabe, né? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links aqui na descrição e acesse também as redes sociais do Brasil Escola. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!